Fala aí galerinha no meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jesse do canal Gini7 e mais uma vez trazendo novidades, tranquilo? Sejam bem-vindos aí no nosso canal. Quero pedir a oportunidade para todos aqueles que não são inscritos no nosso canal, se inscreva aqui na banha vermelha e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, beleza? Então chega de enrolação galera e vamos para o assunto de hoje. Bom galera, o assunto de hoje aqui é um novo site chamado CoinHansen, é um site de corridas, tipo um jogo mesmo, você vai ganhar bitcoins aqui. Esse é um site novo, eu fuçando aí na internet, encontrei ele, não tenho muitas informações, não sei se está pagando, né galera? Para saber, temos que testar, não vi informação nenhuma dele no YouTube, né? Não vi informações desse site aqui no YouTube. Então eu resolvi trazer para o canal e vamos testar aí. Se estiver pagando, bem. Se não tiver, deixamos de mão e vamos partir para outra, beleza galera? Vamos ver aqui então. Ganhe bitcoins em corridas contra outros jogadores. Ganhe até 700 satoshis em nossos REST Multiplay. Sim, você pode ganhar bitcoins reais no jogo CoinHansen, sem investir uma única moeda, simplesmente compartilhando a receita dos esportes publicitários no site CoinHansen com nossos jogadores. E será muito divertido para você ganhar sua participação na renda. Bom, aqui, gerencie seus carros e drives e torne-se o melhor gerente de equipe de corridas. Comece sua corrida com o gerente de equipe de corrida. Você recebe um motorista, um carro e 1.500 satoshis para começar o jogo. Você pode comprar mais drives e mais carros. Você pode ajustar seus carros e treinar seus drives. Escolha de mais de 50 carros, 15 drives, 8 tipos de corridas. Combine drives com carros para competir com outros jogadores e ganhe milhares de satoshis. Há um monte de recursos no jogo CoinHansen. Este não é um dos típicos jogos de bitcoin que você está acostumado. Experimente e descubra por que dizemos isso. Estamos no teste beta para o jogo CoinHansen. Então, galera, como vocês podem ver, ele está em teste beta. É um jogo novo, um site novo. Está em fase de teste. Então, ele não foi lançado totalmente na sua plataforma normal. Está em fase de teste. Se tiver muitas aceitações dessa plataforma, desse jogo, ele libera a fase final do site. Bom, então vamos aqui, nome do gerente. Você vai colocar aqui o seu nome. Você vai ser o gerente das corridas, dos motoristas. Aqui, nome da sua equipe. Você coloca um nome bacana da sua equipe. Na minha equipe é Velozes e Furiosos. Aqui é o meu nome de usuário. E aqui, seu e-mail. E resolver o captcha. Aqui ele pede, digite os três números verdes. Aqui é o oito, o seis e o cinco. Bom, galera, lembrando que aqui, ó, não está pedindo a senha, né? Olha aqui, vocês podem ver aqui, não está pedindo a senha. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ter que colocar a sua senha assim que você confirmar o seu e-mail. Porque eles vão mandar um e-mail, um link para o seu e-mail. Aí, quando você confirmar o link, você vai ter que entrar em configurações. Vai preencher o restante dos dados com o seu endereço de Bitcoin e sua senha. Aí sim, aí você coloca a senha lá, beleza? Então, vamos aqui. Depois que você preencheu isso aqui, você vai vir para esta página. Aqui, ó. Canal N7, sua conta foi criada. Por favor, confirme seu endereço de e-mail. Aqui, ó. Como eu falei, eles vão enviar. Aqui, nós enviamos a você um e-mail de confirmação. Clique no link de confirmação nesse e-mail para confirmar sua conta, beleza? Aí, aqui ele fala algumas coisinhas, né? Ele fala que se você me encontrar lá no seu e-mail principal, ele com certeza vai estar no spam. Verifique sua pasta de spam, beleza? Então, vamos para o site, né? Aqui já está a apresentação. Bom, aqui eu já estou logado. Quando você confirmar o seu e-mail, lá, né? O link no seu e-mail, você já vai vir para esta página aqui, ó. Tem aqui, ó. Balança em Bitcoin, 1.500 satoshis, né? Está aqui, ó. Ele está falando que você ganhou 1.500 satoshis. Você pode ganhar até 300 pontos em primeiro lugar, né? E tal, essas coisas. Beleza. Está tudo em inglês. E aqui, ó. É o seguinte. Você vai vir aqui, primeiramente, né? Aqui, ó. Configurações, beleza? Você vem em configurações. Depois você vai vir aqui, ó. Nome do seu gerente, que já você colocou. Aqui o nome da equipe, né? Aqui é a minha equipe Velozes e Furiosos. Aí você vai... Aqui vai estar em branco o país, né? Você vai colocar país, né? E aqui o seu e-mail já vai estar colocado, né? E aqui a sua senha. Como está oculto aqui, não está mostrando a minha senha. E aqui é a sua carteira de Bitcoin, beleza? Solicite um pagamento, né? Aqui, ó. Insira a quantia de pontos que você gostaria de receber. Quantia mínima de 100 mil pontos, né? Pagamos todos os pontos de pagamentos abertos uma vez por mês. Bom, galera. Eles pagam uma vez por mês na primeira semana do mês. Está aqui, ó. Uma vez. Eles vão pagar uma vez por mês na primeira semana do mês. Então, já temos a primeira informação, né? Não sabendo se vai pagar realmente. É um site novo, né? Então, vamos analisar mais aqui. A taxa de câmbio atual de pontos para satoshis é de 1 para 1. Não sei o que que é. 1 igual a 1. Você pode ver a quantidade de satoshis, bitcoins, que você tem atualmente em sua conta acima da navegação superior. Aí, aqui, você vai colocar o montante de pontos, né? Vamos ver aqui a quantidade. Você pode colocar aqui, ó. Mil pontos, sei lá. Aí, solicita o pagamento, né? Que vai estar equivalente ao satoshis, né? É... Então, já confirmamos a senha, né? Já configuramos a senha. Se você não fazer a confirmação da sua senha, se você sair aqui, ó. Deslogar, você vai perder sua conta. Porque você não vai conseguir entrar e ele vai estar pedindo para colocar a sua senha e o seu login. Beleza? Aí, você não vai conseguir se você não confirmar a sua senha. Então, vamos aqui. Viemos aqui em meus carros, né? Aqui vai ser o seu primeiro carro que você vai ganhar. Aqui você tem um carro. E aqui você vai poder fazer os gastos, né? Montar rodas, comprar rodas, essas coisas. Aqui, histórico de ganhos. Primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar o nome do seu carro, né? Eu vou colocar aqui o nome do meu de... Máquina Azul. Como já tinha colocado aqui. Máquina Azul é o nome do meu carro. Aí, eu coloco aqui nomear. Beleza? Aqui, Máquina Azul. Aí, você vai vir aqui e ativar seu carro. Para o seu carro já estiver na sua garagem, você tem que ativar ele. Vamos ativar. Prontinho. Está ativo o nosso carro, beleza? Aí, aqui você compra a garagem, né? Você vai ter a garagem. Se você vir aqui e comprar alguma coisa, vai diminuir o seu saldo, né? Vai diminuir aqui o seu saldo de R$1.500. Vai estar diminuindo. Aqui, ó. Recarga de pequenas, né? Aqui, combustível. Ainda tem um 10 de combustível. Aqui é o preço, né? Você vai gastar. Aqui, temos combustível, mas não temos pneu, né? Não temos pneu ainda. Aqui, grande recarga. Aqui, em pneus. Temos 10 de pneu. Aqui, o preço é R$50. E aqui, mais pneu, né? Aqui, já o preço é R$200 pontos. E aqui é o kit completo, né? Serviço completo. Você vai pagar aqui o preço de R$90. E status, né? De mecânica, tudo. Aqui, ó. Kit completo, mecânica, pneu e tudo. Beleza. Então, como é que a gente faz aqui pra ganhar pontos aqui, ó? Eu tenho R$1.500. Você pode aumentar esses pontos aqui pra estar comprando mais coisas aqui dentro, beleza? Depois, eu vou mostrar aqui como é que faz as corridas pra ganhar mais satorce. Vamos aqui em ganhar pontos. Bom, aqui, pra ganhar pontos, você vai ter uma navegação aqui, ó. Você vai ter que visualizar os sites, né? Que estão aqui, né? E ele vai aparecer isso aqui, ó. Vou traduzir aqui pra vocês pra gente ler. Aqui, ó. Clique na imagem correspondente no lado direito da mão para obter pontos. Aqui, ó. Essa é a imagem que tá correspondente ao lado direito da mão. Seta pra direita. Então, vamos procurar aqui, ó. Né? Tá aqui. Essa aqui é a seta pra direita. Então, eu ganhei aqui, ó. 20 pontos, né? A somada aqui. Eu tinha R$1.500, agora tem R$1.520, né? Aí, vai fazer outra contagem. Vai mostrar aqui o site, né? Que vai apresentar aqui, né? Às vezes, até um site aí bom pra gente tá visualizando. Ganhando essa tosse, né? Aí, aqui. É... A seta que tá aqui na mão direita é pra baixo. Então, vamos clicar nessa daqui que tá pra baixo. Ganhei mais 20 pontos, né? Aqui, ó. 1.500... 1.540 pontos, né? Aí, aqui, mais um site. Mais uma visualização. Fez a contagem. De novo, seta pra baixo. Então, vamos clicar aqui. Já ganhei aqui, ó. Você tem 1.560 pontos, né? Você ganhou 20 pontos. Aí, se você não quiser mais navegar pra ganhar os seus pontos, só basta você vir aqui, ó. Abrir menu. E voltar aqui, ó. Voltar para a corrida. Pronto. Aí, você voltou para a corrida. Aí, como vocês podem ver, já tem aqui 1.560 satoshis. Então, eu já posso estar fazendo algumas comprinhas. Agora, eu vou mostrar pra vocês como faz pra comprar o nosso motorista, né? Compramos... Já temos o nosso carro. Aí, aqui, você pode comprar um carro novo, né? E comprar motorista, né? Aqui, meus drives, né? Vamos ver aqui também meus drives. Aqui, é o motorista que a gente tem. O motorista que o site te dá, né? É esse velhinho aqui que vai dirigir pra gente, ó. Beleza, galera? Então, você vai vir aqui em ativar. Aqui, ó. Ativar o drive motorista, né? Você vem aqui e ativa o motorista. Pronto. Ele já está ativo. Ele já é seu motorista, beleza? Mas, se você quiser comprar um motorista, você vem aqui, ó. Comprar novo drive, né? Que é o novo motorista. Aí, vai aparecer aqui o preço dos motoristas. Aí, aqui, os velhinhos mais bacanas, né? Esse é 105, né? Aí, vai indo, vai indo. Aí, tem uns malucão aqui, ó. Aumentando os malucão. Aí, já a mocinha, né? Aí, cada um tem sua pontuação. Reação 150. Aqui, reação 131. Esse cachaceiro aqui, né? Aí, vamos descendo aqui. 134. Aqui, experiência 212, né? Aqui, concentração 165. Aqui, ó. O rapaz aqui já é bom, ó. Experiência. Aqui, 178. Aqui, reação 194, né? Bacana isso aí. Vai aumentando. Mas, aqui, ó. O preço também aumenta, ó. Olha o tanto de pontos que você vai ter que pagar pra comprar essas pessoas. Esses motoristas. Aqui, ó. 19 mil. Aqui, 139 mil pontos. Esse aqui já é 257 mil pontos, né? O cara também, ó. Reação. Aqui, concentração. Que experiência. Muito bom, né? Então, como já vimos aí, ó. Esse aqui já é bem caro, né? 305 mil pontos. Também, a reação dele é boa. Ó. Bem, bem legal. Então, é isso aí. Você vai comprando aí pra tá adquirindo. Agora, assim. É... Vou mostrar os carros também, né? Quando você tiver um saldo bacana, você pode comprar os carros. Bom, galera. O vídeo tá ficando um pouquinho longo, porque tem muita coisa pra mostrar aqui nesse site, né? Aqui já é o carro que você tem. Você não precisa comprar. Aqui já é outros carros, né? Também aqui temos todas as qualidades dos carros, né? Aqui peso, pneu, potência. Aqui aceleração. Aqui rapidez, né? É... 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 Encurralando. Aqui 172. Aqui consumo 21 pra 100 milhas, né? E o preço, né? É... Tá 3.200. Aí vai indo, ó. Vai descendo, vai melhorando, vai melhorando. Aí, ó. Vai só melhorando. Daqui a pouco chega nas Ferrarizona, ó. Aqui, ó. Chegamos aqui. Esse carrão aqui bonito, parecendo um Dodgezão. É o Camara aqui, ó. Violenta. Ó, 91 mil o preço dele. Aceleração. Vai só aumentando, né, galera? Aí, ó. Só os carrão bonitos aí. Tudo vai aumentando. De acordo com o valor do carro, né? Vai aumentando os valores. Beleza? Então vamos ver aqui como faz pra ganhar as corridas, né, galera? Então vamos lá. É... Cadê? Aqui, ó. Vamos, então, correr. Vamos ver como faz pra ganhar de um adversário, né? Então tá aqui. É... Aqui. Limitações, né? Espacial. Apenas oponentes fortes semelhantes. Então aqui vai aparecer pra você, só nesse primeiro aqui, Só os que estão iguais a você. Com a mesma população, né? Só com algumas diferenças. Quem comprou alguma coisinha e tal. Beleza? Então vamos ver aqui. É... Essa aqui já é um nível maior de jogadores, né? Vamos primeiro mesmo, né? Vamos aqui, clicar aqui nesse primeiro. Eu vou perder porque eu não comprei nada, galera. Não comprei nem motor, nem pneu, nem nada, né? Às vezes o cara já tá no mesmo nível que eu, mas ele comprou um motorzinho, comprou um pneu e pode tá ganhando. Então vamos vir aqui, ó. Esse aqui é o dado dos oponentes que temos aqui. Tem esse aqui, ó. Primeiro oponente. Vila... Vila Bona, né? Aqui o nome do treinador dele, José de Jesus. Aqui já tem outro oponente. Aí você escolhe o oponente que você quer. Esse aqui já tá com um carro bem melhor, né? O motorista dele deve ser o mesmo do meu, é o mesmo do meu. Mas o carro dele já é bem melhor. Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui também, ó. Já melhorou o carro. Já melhorou o motorista, mas o carro é o mesmo. Então eu vou escolher o primeiro lá pra ver se eu consigo ganhar dele, né? Aqui, cadê? Vamos aqui o primeiro. Vamos tentar a sorte aqui. Escolhi ele, ó. Parabéns, você ganhou a corrida. Aqui, ó. É... Resultado da sua corrida. É... 2.938. É... Resultado da sua corrida do adversário. 2.927, ó. Ele teve menos pontos do que eu. Vamos ver aqui. Aí se eu quiser correr com ele de novo. Vamos lá. Vamos correr aqui. Aqui. Parabéns, você ganhou a corrida. Eu já tive um resultado aqui, ó. O meu resultado é esse. E o dele é esse, ó. O meu resultado tá maior. Como vocês podem ver, meu saldo tá aumentando, ó. Já tem 1.960, né? Vamos correr de novo com ele. Parece que pode correr só até 3 vezes com o mesmo adversário. Vamos correr aqui. Ok. Parabéns, você ganhou a corrida. Ganhei de novo, né? Aqui, ó. Aqui, meu saldo é o meu ponto e o ponto dele. Já aumentou de novo. Aqui, ó. Já tem 2.660, né? Vamos ver se dá pra correr mais uma vez. Pronto, aqui, ó. Você já ganhou o máximo de 3 corridas contra esse cara hoje. Então, contra o mesmo adversário, só 3 corridas, né? Então, vamos voltar. Beleza. Então, como vocês podem ver, meu saldo de Satoshi já aumentou, ó. 2.160 Satoshi, né? Então, é assim que você vai ganhando as corridas. Aí, você vai turbinando o seu carro, né? Vai ganhando pontos pra aumentar aqui também, né? Seu saldo. E você vai ganhando os pontos, vai turbinando o seu carro pra ganhar mais Satoshi nas corridas. E também temos aqui o top 50, né? Temos aqui o top 50. Só um instante. Legal, eu te respondo. Aí, aqui... Eu não sei o que é isso. Top 50. Os 50 carros. Ah, aqui é o... As pessoas que mais ganham, né? Aqui, ó. Tem os drives, né? Aqui, como... Tem aqui, ó. 23... Esse cara aqui já ganhou 23 vezes, né? O outro já ganha aqui, ó. Essa taça aqui. Né? De pontos. E vai indo aí, galera. Só aumentando, né? Então, galera. Por vídeo ficar muito longo, é isso aí, ó. É... Só vou mostrar aqui também, ó. Aqui é o nosso link de afiliados. Vai tá aí na descrição do vídeo. Se você quiser se inscrever nesse... Nesse novo site aqui, que aí parece bem divertido, né? Tá aqui, ó. O meu link de referência. Vai tá aí na descrição do vídeo. Aqui... É... É o banner, né? Pra você quiser colocar aí no seu site, no seu blog. Pra alguém se inscrever e já... Se inscrever no seu link, né? Tá aí, ó. Banner, né? Bem legal. Então, galera. É isso aí. Esse foi o assunto de hoje. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like aí pra dar aquela força pro canal, né? E... Se você tem link de referência, pode postar aí no nosso canal. E assim que for possível, eu vou tá respondendo aí os comentários. Beleza, galera? Porque se vocês perceberem, eu só tô postando meus vídeos na maioria das vezes à noite. Porque eu trabalho durante o dia, chega a noite, cansado. Falo com minha esposa, meus filhos. E entro na internet, já procuro sites novos, né? Pra trazer pro canal. Se for interessante, eu já posto aqui. Beleza, galera? Pra vocês aí. Se tiver pagando ou não pagando, a gente vê aqui, né, galera? Eu não tenho tempo de pesquisar se tá pagando ou não, né? Porque eu chego cansado e às vezes eu termino de gravar duas horas da manhã, três horas, fica tarde, né? Pra me acordar cedo aí fica complicado. Bom, mas é isso aí. Se você conhece esse site que eu apresentei, se souber se tá pagando ou não, já comenta aí, deixa aí seu comentário pra gente não tá perdendo tempo e ir caçar outro site, né? Beleza? Bom, esse site é grátis, você não precisa investir, então você não tá perdendo dinheiro. No curso, você vai tentar jogar pra tá ganhando essa tocha, né? Então é isso aí, galera. Fique com Deus e fui! Fique com Deus e fui!